Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo de Pine. Pois é, nós temos nova missão, o Despertar Humano, por isso eu conto com o apoio de vocês. Já no começo do vídeo, deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal quem não for inscrito, ativando o sininho pra que o YouTube informe toda vez que sair um vídeo novo, né? E compartilhe o vídeo, né? Isso ajuda a série a crescer e a gente a trazer mais episódios aí, beleza? Então, sem enrolação, bora lá pro Despertar Humano! Vale a pena lembrar que no último episódio tinha uma criatura por aqui tentando pegar a gente. O barulho dela eu ouvi, mas onde ela está? Eu não sei. Provavelmente esteja aqui embaixo, doidinha pra pegar a gente e triturar aí o nosso personagem. Aqui eu consigo pular aqui, mas achei que eu fazia um rapel. Bom, antes de descer manualmente, galera, a gente precisa então da chave de albamar, né? Precisa de grafite de chave pra poder abrir aquele baú, né? E lembrando que a gente tem que depois voltar aqui nessa torre pra abrir aquele baú, porque deve ter alguma coisa importante. Mas aqui na parte de criações, a gente tem várias ideias, né? Então a gente tem aí de telado, né? De corda de casca, que precisa fazer. Vou aproveitar até pra fazer uma agora. Fiz uma corda de casca com duas madeiras, né? Ou duas mardeiras, ok? Dá pra fazer telado com capim da manhã e musgo de pedra. Mas também o que a gente pode fazer é uma túnica da cunha. Olha só, a túnica da cunha, a gente consegue fazer uma roupa feita a partir de madeira. Ou madeira, que tá certinho. Cara, esse jogo quer me confundir, né? Feita a partir de madeira e musgo. Ela protege a fricção e alguns impactos básicos. Então, dá pra gente criar a nossa nova túnica. Também dá pra criar calças da cunha, né? Só que a gente precisa de telado e corda de casca. Precisa de cinco cordas de casca e quatro telados. Então vai ter mais coisa pra fazer. Acho que eu vou fazer essa calça aqui mesmo. Bora fazer a calça. A calça, ô meu Deus do céu. Eu falei da calça? A túnica, galera. A túnica que a gente tinha só protegia um pontinho, né? É a túnica de coletor. E agora a gente tem a da cunha, que protege um pouco mais. Então, nova túnica, nova vida, galera. Olha só, nosso personagem aí, ó. Vai mudando todo o visual. Cara, eu gostei demais, velho. Esse jogo é da hora, mano. Garotão, eu precisava que você descobrisse um lugar, um jeito mais fácil de descer aqui, né? Mas tudo bem. Bora pular aqui. Aparentemente, já não tem mais ninguém por aqui, tentando pegar a gente. E a gente tem que localizar uma das aldeias com câmara. Pra gente tentar levar uma poção do poder. Mas, como a gente precisa levar uma poção do poder, a gente precisa criar uma poção do poder. Então, poção do poder. Deixa eu voltar lá. O que a gente precisa pra criar a poção do poder mesmo? Essência de caribilim. Roxa de tretão. Então, vamos ter que lutar com um caribilim. Vamos descer por aqui mesmo. Bora. Aqui tem alguma coisa? Eu tô vendo os vagalumes. Cara, tem alguma coisa ali embaixo. Espero que eu não morra. Não morremos. Ok. Ah, grafite de pedra. Oh, grafite de chave. Grafite de pedra. Ó, aqui temos mais coisa. Aqui temos madeiras. Madeira, emblema de coletor. Olha só. Pena de pombo. De bombo, no caso. Corda de casca. Ah, então aqui, ó. Aqui, provavelmente, era onde a gente matou o tretão. Então, tem ovo de bombo. Um ovo se chocou. Então, tem corda de casca. Madeira, madeiras. E emblema de coletor. Mais um emblema de coletor? Pra que servem esses emblemas, né? Descobriremos. O que é isso aqui? Olha, arenito. Então, achamos o arenito. O arenito é essa pedrinha mais avermelhada. Tem emblema de comerciante. A bolsa tá cheia. Putz. Uma cuspita. Não dá pra pegar. E tem algum bicho aqui. Mas eu acho que ele deve ser o grandão. É, o grandão lá. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá na caixa. Vamos lá na caixa. A caixa de doações. Estamos aqui na caixa de doações. Então, o que a gente tem aqui que a gente pode oferecer pra fazer contato com eles? Fazer algo, né? Melhor. De afinidade com a tribo que a gente tá fazendo mais parceria. Só o sado, cuxa de tretão, curu de alpafante e carne de alpafante. Nenhum desses a gente tem mais. Mas, eu queria interagir em relação às doações de outras tribos. Mas, eu não sei como eu faço isso. Pelo jeito, eu não vou conseguir aqui fazer pra outra tribo. Nesse momento. Que zica. Cadê eu? Era o grandão? É o grandão. Opa. Tem um outro cara ali, ó. Ah, aquele ali é o cara Ibilin, galera. Ó, cês viram? É um alce, um veado. Caraca, ele é muito rápido, velho. Então, eu precisava de liberar espaço. Pra poder pegar aqui o o sado. Pra pegar também esse emblema de comerciante. Essas coisas. Bom, o que que eu vou fazer? Opa, o fone, né? Caiu. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou ver o que que dá pra criar. Usando essas coisas que eu já tenho. Pra não ocupar tanto espaço. Então, corda de casca a gente já tem. É, telado a gente não tem. Ah, mas a bolsa tá cheia. Não dá pra criar nada. O que você encontra? Pra que serve? Pinhão? Sei não. Vou soltar esse item. Solta o pinhão. E vou pegar... Cadê? Madeira. Madeira, velho. Pegar madeira. Pegar pedra aqui, ó. Pronto. O oçado conseguimos pegar. Caraca, conseguimos pegar o oçado também. E o emblema... O emblema não. O emblema a gente não conseguiu. Beleza. Cara, a gente tá perdendo tempo aqui, hein? Já tem um tempinho que a gente já tá aqui. Mas, por quê? Pra poder fazer os break night, né, galera? Pra poder olhar aqui o que a gente consegue preparar. Por exemplo, flecha. A gente já consegue criar flecha. A gente pegou, só nessa brincadeirinha, 10 pedras. Então, dá pra criar mais flechas. Então, bora criar. Porque a gente vai ter que caçar os caras. Agora, a gente tem 33 flechas. E flecha... É assim. Nunca é demais ter flechas. Nunca. Principalmente quando você é o mais fraco. Né? Então, ali... Calças da cunha a gente não vai criar agora. Não tem necessidade. A chave era o que eu mais queria. O pelado não vai conseguir criar. E a corda de casca a gente já tem. Talvez eu vou criar mais umas... Umas cordas aqui, ó. Pronto. Mais duas cordas. Acho que tá bacana. Então, a gente tem mais um espaço livre. É isso aí. Bora comer. Bora comer mais um trigo. Comemos. Eu ouvi barulho, mas é do nosso personagem. Então, tá tranquilão. Pinhão, loçado. Vamos pegar o loçado. Opa. Olha lá. 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 Aquele esquilinho ali a gente tem que tomar cuidado, meu. Olha o grandão lá. Olha o grandão. Olha lá. Acertei. Tô acertando. Tô acertando, grandão. Ai. Puts. Boa. Acertei. Acertei outra. Ai, não. Tava mais perto. Vamos. Cara, ele vai vir pra cá, né? Vai. Tem que pegar. Tem que pegar, galera. Tem que pegar. Vai, grandão. Anda de novo. Puts. Aqui não. Aqui não. Ali. Boa. Boa. Oi, caramba. Ele já tá aqui, velho. O bicho é rápido demais. Vamos, vamos lá. Vamos lá, aliado. Vamos, 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 vamos. Não. Puts. O bicho é muito, muito forte, velho. Vamos, aliado. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Boa, grandão. Isso. Caraca, a gente tá morrendo, velho. Deixa eu fixar aqui, ó. Eu preciso comer. Mano do céu. Eu tô sem comida, velho. Vai, vai, velho. Vai, vai, vai. Ah, aí o cara parou. Beleza. Vamos lá. Cara, deu tempo de comer, velho. Que zica. Mano, eu preciso acertar esse bichão, velho. Eu achando que o grandão era fraco, mano. É não. Vai, vai, vai. Falta pouquinho. Toma. Ah, viado. Agora sim. Pegamos, galera. Ufa. Valeu aí, aliado. Valeu, hein. Cadê o grandão? Oh, brigadão, hein. Mano, se não fosse ele, velho. Se não fosse ele, hein. Então temos madeira aqui. Emblema de coletor. Não quero isso. O que que tem aqui do outro lado? Madeira. E temos a essência de caribilinho. Caribilinho, é. Caribilinho. Caribilinho. A essência de caribilinho. Capim da manhã. Corda de casca. Emblema de coletor. Então a gente pegou também. Então agora a gente tem todos os negócios que a gente precisava, eu acho. Deixa eu ver. Emblema de comerciante. Minhão. Não, a gente não precisa. Mano, eu me perco tudo nos botões, velho. E eu fiquei com medo, velho. Nossa, fiquei com medo aqui. Dá ruim, velho. E eu morrer e não pegar o bichão? Cara, a gente conseguiu pegar o bichão, mano. Será que criou guerra agora entre os dois povos? Vamos ver aqui o que a gente precisa pra poder fazer a da poção. Agora a gente precisa de uma coxa, duas coxas de tretão. Beleza. E em termos de alimento também, a gente tá precário aqui em alimento, galera. Olha a galera ali, mano. Os caras tão lutando ali, velho. Uns contra outros. Puts, mano. Eu tenho que ajudar os caras lá, mano. Se bem que parece que os caras tão tretando suave lá, mano. Puts, eu errei o golpe, mano. Calma aí. Vocês mataram o grandão? Mataram, velho. Então eu vou pegar os bagulho. Ficouzinha não, velho. Corda de casca. Ah, viado. Tá tentando me acertar, velho. Vamos. Escudo, velho. Defendi. Vamos lá, grandão. Me ajuda aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cadê? Não, não, não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Um desguilo, velho. Toda vez, mano. Ih, rapaz. Perdi mesmo a essência do cariblinho, galera. Que melecas. Ó, aqui tem madeira. 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 Aí, tretão, 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 tretão. Tretão, velho. Ai, ai, ai. Eu nunca olho do lado certo. Aí. Foca no tretão. Não, viado. Em mim não. Em você aqui, ó. Tretão. Ah, mano. Deixa eu comer, deixa eu comer. Tretão morreu. Caraca, mano. Vamos lá. Tretão morreu. Opa. Não, o cara quer me matar, velho. Não. Não, o cara quer me matar, gigante. Ai, caramba. Eu me mato sozinho. Ô, grandão, me ajuda aqui, velho. Ó, o cara quer me matar aqui, grandão. Ajuda aí, ó, grandão. Não. Ô, grandão, o cara tá me matando, grandão. Ah, mano, o grandão não me ajuda, velho. Ó, tem um tretão ali, ó. Nem achou. Ô, tretão. Tretão, viado. Putz, mano, eu preciso liberar a câmera. Caraca, mano. Vamos, vamos, viado, vamos, vamos, viado. Usar e fixar. Come, 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 come. Come, come. Come. Ah, lembrei Qual pula duas vezes, é o bolinha Ou B no caso Ah, biado Te matei Pegamos Tem essência de caribilinho com ele Boa, e coxa de tretão Puts, não, a gente precisa de espaço Ah, vou eliminar aqui Madeira, cara Soltar item, vamos eliminar a madeira Eu quero coxa de tretão Pronto, agora eu tenho o passaporte Pra todos os lugares que eu preciso, galera Deixa eu voltar aqui pra nossa torre Pegar ovo de bombo Desculpa aí Que as vezes eu não consigo controlar a câmera mesmo, galera Eu só quero fazer um negócio Rapidinho, com medo de morrer aqui Tá, então as vezes não é nem o game Que tá travando a câmera, sou eu mesmo Eu tenho que lembrar os comandos, cara, eu sou muito noob Aqui como tem mais espaço Mais proteção Agora sim a gente vai ver aqui a parte de criação Nas criações A gente tem como criar, então A essência Ou poção do poder Ah, ainda não tem Falta uma coxa de tretão Ó um tretão ali, ó Um tretão, um tretão Entrar no modo de defesa Ok Já parar o ataque Caramba, agora eu vou ter que mudar, então, de arma Mesmo Vem tretão Vem tretão Vem, vem, vem Ô viado, pula duas vezes Não, fio Não, pera Eu preciso Eu preciso ter um ataque mais certeiro Ó, eu preciso Boa Vamos, filho Caraca Vai Vai Eu morri antes Mas eu sou uma anta Isso, 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 isso Tá vendo o tretão lá? Lá no fundo Acertei duas vezes Três Mas agora, filho É ir pro fight Matei Putz, ele só tem essência de croco, mano Bom, vamos pegar Antena de tretão Essência de graxá Não, putz Eu não queria tudo isso de essência, não, cara Eu só queria Vamos comer Eu só queria A coxa do tretão, velho Eu só queria a coxa do tretão O quê? Opa, opa Agacha, agacha, filho Agacha O quê que é isso aí? Putz Ué, uma galinha? Olha a galinha Olha a galinha, velho Vamos, filho Defende Defende, piado Come, come, come Come, piado Come Não comeu Bom, galera Eu já morri Mais uma vez Aqui Deu pra pegar o férreo Ok Tinha mais um férreo aqui Isso aí Achamos os férreos Cara, eu preciso sair Da Da estrada aqui, mano E matou Quanto tretão ali, velho Quanto tretão Tretão é bom, velho Tretão é bom pra nós Eu preciso Comer Não, comer tá certo Será que eu consigo matar um de uma vez Assim, ó Uma vez Veja Oussia Ela Ela Vai Ela Acabou a flash Aí lascou Aí lascou Pior que eu tô sem pedra Pra fazer flecha E ali são dois, mano E ele só deixou ossado O filho da mãe que eu matei Antena Antena Coxa Boa Era o que eu precisava A coxa do tretão Só aquela coxa ali era o que eu precisava Pronto Já dá pra ficar agachadinho aqui, ó Já ficou mais escondido deles E vamos lá pra parte de criações Opa Parte de criações Essência O negócio Poder Meu Deus do céu Poção do poder, galera Vamos fazer poção de poder aqui Bora criar Criada a nossa primeira poção de poder Que tem ali atrás É O que eu posso dizer Eu sou Consumido Consumido Misturo Temporário Booster His performance Misturo Tá ok Essa poção de poder Ela tem aqui uma mistura Né Que dá um boost Na performance Ok Né Aumenta a performance Vai ser bacana Em termos de energia Em termos de energia A gente tá bacana ali Vou colocar Um triguinho, véi Pra poder comer Porque trigo Não é tanta Perda de tempo assim Trigo tem um monte de lugar Só pra dar energia Pra gente Alguma aldeia com câmara Cara Será que a gente tá perto de uma Então Vamos lá, vai Eu ia voltar pra casa Mas não vou voltar não Madeira 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 é uma coisa que a gente já Acha em qualquer lugar Tretão Só tem um tretão aqui, né Aparentemente só Aqui nós temos ossado Couro de alpafante É bom É bom ter Couro de alpafante Vamos de couro de alpafante Aqui, galera Vamos dar um pouquinho Iluminada aqui na luz Na minha facebook E acho que ali A gente tem uma Caracas Inimigo Viu a gente? Ó a galinha, véi Você achou? Me achou, galinha Sai, galinha Tem que correr Tem que correr, galera Tem que tentar chegar Numa aldeia dessa A galinha A galinha A galinha A galinha Corre da galinha Corre, corre, corre Corre, galera Corre Corre Mano Você é louco, véi Nova área descoberta Beira da serra Mano do céu Eu tô tendo que fugir, véi Dos caras Não sou eu Não sou amigo dos caras, véi Então a gente tem que ir pro outro lado da montanha Bom, vou ser mais objetivo aqui, galera Porque já tem uma hora já que eu tô gravando Mas eu morri várias vezes também, né? Isso, 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 isso Corre, 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 corre Nova área descoberta Passos do telkin Puts Vambora Não era aqui Não Duas galinhas agora vindo atrás de mim Não Não Galinhas, galinhas, galinhas Ai, chefão Eu queria falar com você Chefão, não Ah, mano Vou pular Seja o que Deus quiser Mano do céu Era aqui que a gente tinha que vir mesmo Cara Igualzinho a O Zelda Breath of the Wild, cara Onde tinha aquele pessoal Da Da parte de água Mas aqui tem as galinhas doidas, véi As galinhas não deixa, véi Você pode tentar levar uma poção de poder Pra agradar o chefe da aldeia da câmara É o que eu tô tentando, mano É o que eu tô tentando Mas galinha doida não deixa eu chegar perto, véi Vem agora Como é que eu vou passar? Aqui Eu pulei Feito louco Só pra fugir dos caras E me lasquei grandão Tem como segurar item? Não tem Não sei como é que eu vou fazer aqui Mas tudo bem Vou tentar subir por aqui Putz, me achou Vamos, vamos, vamos Interagir, interagir Era pra interagir Caramba Ah, eu morri aqui, mano Eu não acredito Era pra interagir, jogo Deixa eu interagir, meu Bom, a gente veio parar onde a gente fez a poção Olha, tem fucho da serra Agora temos coisa nova Vamos pegar, então Fucho da serra Meu, aquelas galinhas lá, véi Não dá, não O rei das galinhas lá Não quer interagir com a gente, meu O jogo queria que eu fizesse uma coisa Mas não dá, véi É um daqueles orbes brilhantes Eu deveria ter levado pro Grobe Pois é Temos uma nova missão Oficina do Grobe Acho que eu vou pra essa missão aí, galera Todo esse tempo aqui, véi Só perdi tempo Literalmente Tem mais grafite de pedra ali, galera Vamos tentar pegar ali o grafite de pedra Meu, esse episódio tá complicado, hein Eu me meti em cada enrascada Cada enrascada E acabei que não consegui fazer a missão Que a gente tinha Que era a missão De mostrar, né Ao mestre lá, né Ao chefe da tribo deles lá Um dos nossos Poção do poder Uma das nossas poções de poder Mas as galinhas que eles quiseram me atacar De atacar Tive que fugir de lá, né Depois de morrer já Duas vezes pra elas As galinhas Fé da mãe Putz Tem Tem bicho aqui, véi Tretão Dois tretão Dois tretão ainda Pra ajudar, né Pra zedar o bagulho Tem mais um tretão ali na frente Madeira Se for só um tretão Tá de boa O cariblin, véi Cariblin Ah, o cariblin vai lutar com o tretão Beleza Deixa eles lutando Deixa eles lutando Tô fora Tô fora Cansei Cansei Bom, beleza Chegamos na caverna do Groby Vamos falar com ele lá Groby Eu tô com saudade de você Groby Groby Achei um daqueles orbes Oh Brilham mais do que nunca O que são exatamente? Dizem que são partes de uma História antiga Da espécie esquecida Há muito tempo Ainda mais esquecida Do que nós Manutes Agora não passo De um mero colecionador Ah, que emoção Vamos fazer um acordo Do pequeno mano Se você encontrar Mais desses Pra mim Farei uma bolsa maior Pra você Então poderá carregar Mais Ainda mais itens Parece bom Na verdade Demorou Fechou Vou começar Imediatamente Ô Groby Eu tenho Uns orbes aí Mano Ah Ele precisou De mais um Um orbe Achei Putz Eu tô numa tribo Aqui Na plantação Na verdade Pronto Peguei o orbe Que eu precisava Agora volta lá Pro Manute Vamos lá Então interagir Com o Grob Que beleza Vem quando Acabei a sua nova bolsa Ótimo Próxima Será ainda melhor Pequeno mano Vou trocá-la Por 25 orbes Dos Ampesses Você é louco Vou ter que fazer Algumas pesquisas Mas se for Que nem essa bolsa Vai valer a pena Então bolsa Melhorada Galera Melhorou aí O Groob Melhorou a nossa bolsa Deixa eu ver agora Rapaz Agora sim Agora a gente tem espaço Pra caramba E aí dá pra trazer Mais coisa Dá pra gente Coletar mais coisas Tranquilamente Então vai ficar bom Para nós Bom galera Eu vou fazer assim Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Porque a primeira missão Falhou Que é o despertar humano Era a missão Que deveria ter feito Deu ruim E já tá dando a hora De eu ir pro trabalho Então Nós vamos encerrando Essa missão por aqui Que vai ser a missão Do Groob Que a gente fez a mochila Pelo menos agora A gente tem mais espaço E aí dá pra pegar mais coisa E quem sabe assim A gente fazer Mais aliados Parece que o das galinhas A gente vai ter que ser Aliado deles Pra poder entrar Na tribo deles É meio doido Ou pelo menos Sair do neutro Ou sair do rival Pra neutro Depois a gente Destrói tudo E mata os caras Tudo e já é Beleza Então enquanto com o apoio de vocês Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Se não for inscrito Ativar o sininho Pra que o YouTube de informe Toda vez seja um vídeo novo Ajudar a compartilhar o vídeo Pra novas pessoas Chegarem aqui Na nossa série Né Na nossa série de Pine Pra que a gente tenha Novos episódios aí Cada vez mais Muito obrigado por tudo Valeu A gente se vê no próximo Eu Fuuu